Olá pessoas, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Atério da Vida, sou eu, Kai. O vídeo agora é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, e o tema da vez é um tema que eu estava pensando sobre uma circunstância muito pontual, e eu vou dar o nome de O Invisível da Vida, esse tema abstrato, é abstrato. Eu quero trabalhar com ele é o seguinte, né? Bom, antes de entrar no porquê que eu elaborei ele, no porquê que eu estou trabalhando, expondo, nesse momento, né? Eu acho interessante você ver a vida como algo transitório, porque ela é transitória. Quando você pensa na vida, você não pensa em algo que floresce, está na sua frente, que você está experienciando sensorialmente ou na presença, de maneira experienciada mesmo, na mão na massa. A vida é invisível, a vida é aquilo que você não consegue enxergar, a vida é aquilo que está ao seu redor e que você não percebe. Você pode entender isso como os seres que você não enxerga pelos sentidos, microscópicos, ou você pode entender com aquilo que você ignora que está vivo. O que a gente entende por vida é apenas um... ponta do iceberg. Ah, essa árvore está viva. E o solo? Tem quantos seres vivos no solo? Ah, esse ser mamífero está vivo. Quantos outros ele se alimentou? Falando só de organicidade. Ah, essa bactéria está viva. Qual o tempo histórico dela? Qual o tempo evolutivo dela? Então, o invisível é... completude. Claro que em ciência a gente busca entender todos os vínculos, preencher todas as lacunas. Não que seja possível, mas dá para tentar. E vai querendo iluminar a realidade, iluminar o que a gente entende por vida, o que a gente entende por consciência. Só que... aí volta para a natureza limitada da percepção cognitiva natural do indivíduo. O invisível da vida é tudo aquilo que não dá para aprender. A gente foca nas coisas. O ser humano é muito determinado, delimitante. Ele vai lá e faz uma abrangência, um recorte. Se você está observando uma planta, você até pode pensar ela num contexto geológico, existencial, científico. Mas você não vai enxergar a vida na sua intensidade total. Você vai enxergar apenas aquilo que você precisa enxergar. E o invisível da vida é aquilo que você não vai enxergar dentro da vida. E quando a gente dá um sentido, um significado, uma razão, uma delimitação, a gente não está enxergando. A gente está obscurecendo. Porque a gente está limitando a vida a uma compreensão dela. Compreender a vida é limitá-la. Nesse sentido aqui, pelo menos, o que eu estou dizendo agora. Se você chega num ponto onde, ah, eu entendi a origem de tudo, da sua árvore genealógica, das suas circunstâncias, relações históricas, temporais, as trocas, e eu descobri que as suas moléculas são rastreáveis, eu sei de onde veio a sua energia. É, é o que eles tentam fazer. E aí vai rastrear isso. Você não está entendendo a vida. Você está entendendo a ausência de expressão. Você está entendendo uma, em certo sentido, uma alienação do objeto. Você está alienando o objeto na sua totalidade. A totalidade da vida é invisível. A totalidade da vida é infronteiriça. Não tem fronteira. É indefinível. Quando você pensa em sociedade, você percebe isso com mais clareza. Um indivíduo é apenas um indivíduo. E a sociedade como um todo é aquilo que molda o indivíduo. Para você entender o indivíduo, você tem que entender a sociedade. Para você entender a sociedade, você tem que entender todos os indivíduos. É possível entender todos os indivíduos? Você pode tentar. Você vai ter uma simbologia, um critério, uma espécie de instrumento para você depurar indivíduo a indivíduo e entender 100% para entender a relação de todos eles, para entender o resultado? Não. Você vai pegar os macros. As simplificações. As simplificações são as iluminações da racionalidade definindo a verdade, definindo aquilo que a gente entende como conhecimento, que é o conhecimento da sociedade. Toda definição de vida vai ser a partir do invisível. E o invisível nunca vai se tornar visível, porque se ele se tornar visível, você não compreendeu a vida. Esse é o ponto. Tudo aquilo que é visível esconde uma sombra. Toda luz gera sombra. Esse é o ponto. Esse é um ponto central. Tanto é que eu estava vendo uma metáfora. Eu criei essa metáfora também. Não criei não. Reutilizei. O seguinte ponto. Temos a filosofia saindo da toca, saindo da sua casa e agora estudando filosofias ameríndias, filosofias africanas, afroameríndias, afroamericanas, europeias, não porque europeia central, asiáticas, orientais, dos mais diversos países, aborígenes, círculos polar ártico. Filosofia da humanidade como um todo. Você está iluminando. Está abrangendo. Só que a pergunta é, qual a metodologia de pensamento humano que você está utilizando para pensar a filosofia alheia? Você está iluminando ela. Ok. Dando dignidade e levando. Ok. Isso é ótimo. Mas está criando uma sombra. Mas está criando uma sombra. Qual é a sombra? Aí que está a justa questão. Você não vai enxergar a sombra. Quem vai enxergar a sombra é o crítico. E o crítico não vai defender o que você defende. Não vai valorizar o que você valoriza. Vai inverter as suas bases, seus pilares. E vai utilizar essas bases e pilares como não necessários. É que nem a gente está fazendo aqui. Ah não. Filosofia europeia, eurocêntrica, não é necessária para explicar a filosofia 100%. Ela não é mais a verdade revelada. Os filósofos, a progressão histórica, o estudo da filosofia a partir da história, do comentário, não é a única perspectiva viável. Ou seja, está destruindo as bases, criando novas bases. As bases novas são expansões. Só que essas expansões geram sombras. Então você está gerando o ruído em algum lugar. Por exemplo, a filosofia é uma coisa desvinculada de sistema e é cultural. É uma coisa desvinculada de autoridade, posso dizer assim. Bom, como se fosse resultado culminância de uma cultura. Mas ela está vinculada na pessoa pensante. Se ela estiver vinculada no pensador e não no sistema de estudo, sistema histórico de estudo, sistema de arcabouço do universo filosófico no sentido de área e campo de estudo, de área acadêmica. Se ela não estiver vinculada a essa delimitação e você expandir ela para o espírito humano, como se o filósofo nascesse da própria sociedade, você vai ter tantos filósofos quanto você tem de seres vivos, seres humanos, contemporâneos ou que já morreram. Se você tiver 7 bilhões de filósofos, você vai aceitar 7 bilhões de filosofias? Você vai encontrar bolsonaristas. Você vai encontrar hitleristas ou nazistas. Você vai encontrar racistas dos mais diversos tipos. Você vai encontrar racistas, machistas. Você vai encontrar filosofias que nascem na sociedade. Você vai aceitar elas? Você vai abraçar elas? Não. Você não vai. Porque não pode. Porque você tem um valor moral. Você tem uma tendência de manutenção do ideal humano social. Que é a prosperidade, o progresso. Não estou negando isso. O ponto é, vai ter sombra? Vai ter sombra. Você vai aceitar a sombra? Se você iluminar a sombra, você se anula. Então, você não pode se anular. Porque se você se anular, você não consegue ter autoridade. Se você não tem autoridade, você não consegue propagar hierarquia. Propagar controle. Propagar perspectiva expansiva. De intelecto, moral. Não importa. Não expande. Porque você fica paralisado. Então, você precisa de uma sombra para não estar paralisado. Você precisa ser a luz. Ser a luz é cegar a si mesmo. Você não enxerga a luz. Você é cega a si mesmo. Você só enxerga o que você ilumina. Então, você tem que ser ignorante. Essa é a metáfora. Você obrigatoriamente tem que ser ignorante. Isso é interessante. Obviamente que sai um pouco do que, do escopo inicial do tema. Mas também dialoga com ele. Que é o invisível da vida. O invisível do intelecto também. O invisível da moral. Aquilo que a gente não consegue captar. Porque se a gente captar, a gente distorceu. Parece um pouco física quântica. De um observador interfere no observado. Faz parte. Está dentro do roteiro. Dentro do sistema. Da natureza. Pode ser assim. E é interessante pensar nisso. Nesse ângulo de que a vida. Ela é sempre muito maior do que você pode sequer definir. A sua vida é maior do que você pode definir. É bizarro. Quando eu falo assim. Por exemplo. É uma coisa bem. Vou usar um exemplo todo um pouquinho. Só para brincar. Depois eu chego e falo. Não tem almoço grátis. Eu olho assim. Beleza. É um princípio econômico. Que você gasta recursos. Tem trabalho. E esse trabalho já era um produto. E esse produto vira um alimento. Aí eu pergunto. Você paga para respirar? Responde aí. Você paga para respirar? Você paga para viver? Você nasceu pagando pedágio? Como assim não existe almoço grátis? Como diabo o recurso da natureza tem preço? Tem valor? Isso é uma distorção social. De... Sei lá. De utilizar uma simbologia. Um significado. Para metrificar e qualificar. Um... Um lastro de relação. Esse lastro de relação guia a relação social. Ele gerencia a relação social. Para dar um equilíbrio. De justiça ilusória. Dentro de tropas. Que é o que a gente entende por finanças. Que é o que a gente entende por dinheiro. E como assim não existe almoço grátis? Tudo no universo é gratuito. É fortuito. É espontâneo. É manifesto. Você não escolhe nascer. Você nasce. Você não tem que pagar para respirar. Pagar para se alimentar ou pagar para beber. Você só tem que pagar para se alimentar a beber. No sentido de a sociedade ser uma estrutura estúpida. Anacrônica. Ilusória. Agressiva. É completamente fantasiosa. Insana. Pode até se dizer. Que é o que a gente entende por costumes e valores. Principalmente costumes e valores que metrificam. E qualificam. E determinam. Posse sobre o ambiente. Para além daquilo que é a subsistência. A sobrevivência plena. Que é acúmulo. Acúmulo não é natural. Acúmulo não existe na natureza. Tudo se... Flui. Tudo flui. Vem e vai. Se você falar. Não existe almoço grátis. Você está estagnando. Você está represando o recurso. E você está controlando o recurso. Para usar o recurso como sua extensão de você. Como uma... Uma expansão de si mesmo. Uma expansão da sua vontade. A sua vontade imperando sobre a realidade. E esse é o ponto. Só que... Você não paga para respirar. Você não mantém o oxigênio no seu corpo. Você respira e ele vai. Vira gás carbono. Faz uma troca aqui. Energia do seu corpo e vai embora. Tudo é assim na natureza. Você quando morre. Você não leva nada. Então você não pagou para viver. Existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Porque não querem que exista almoço grátis. Esse é o ponto. Porque puseram um preço no almoço grátis. Ah não. Eu trabalho. Eu tenho que trabalhar a terra. Eu tenho que semear a terra. Eu tenho que fazer blá blá blá. Não interessa. Não tem preço. É parte da natureza. A natureza não pôs cerca. Quem põe cerca é a moral humana. Mas voltando para o tema. O invisível da vida. Foi invisível da vida? Eu até mandei. Mas é o invisível da vida. Então qual a minha lógica pessoal? E aí explicar o porquê que eu estava querendo falar disso. Porque eu gosto de ser invisível. Eu detesto ser o prego que se destaca. Eu detesto ser... Chamar atenção. Eu não quero ser popular. Eu não quero ser ouvido e ser seguido. Eu não quero ser referência. Escravizar ou influenciar as pessoas. Eu quero que elas sejam elas mesmas. E apenas convivam de maneira neutra e sem hierarquia. Se quiserem interagir. Elas são livres para não interagir. Elas fluem junto a mim. Ao meu lado. Na minha contemporaneidade. Junto ao meu mundo. Eu sofro porque eu não tenho importância. Eu sou irrelevante. Porque eu não estou vinculado afetivamente. Porque não me desejam de nenhum modo. Porque os meus desejos não são correspondidos. As minhas volições e vontades não podem ser efetivadas. Claro. Viver é uma bosta. É um inferno. Sentir é uma merda. É horrível. Entendeu? Mas eu prefiro ser invisível. Do que ser responsabilizado. Bom. Embora eu seja. Se quer queira quer não. Porque eu sou um ser que está dentro do meio ambiente. Dentro da existência. E existindo eu já estou causando impactos. Mas eu não quero causar impactos. Que manipulem. Controlem. Direcionem. Ou. Em certo sentido. Determinem o pensamento alheio. Embora eu faça vídeos que sejam. Reflexivos. De pensamento. Com elaborações. Possibilidades de entendimento. E N tipos de reflexões as mais diversas. Consequências. Definições. É tudo apenas expressão. É criatividade por. Diário de bordo. É isso que eu faço. Não quero ninguém seguir no ABC. Cada um faz o que bem entende. Cada um acredita no que quiser. Causa consequência no mundo que preferir. Se você quer ser um psicopata. Você é um psicopata. E o que eu vou fazer? Se você quer ser um hater. Você vai ser um hater. Se você quer ser um comunista. Um nazista. Ou um otaku. Você vai ser. Ponto final. Escolhe. Segue em frente. Aceite as consequências. A sociedade também. Como uma amálgama de vontades. Vai guiar você. Vai te traumatizar. Vai te excluir. Igual faz comigo. Estamos no mesmo barco. Navegando para o infinito do vazio. E eu não quero guiar ninguém. Então o invisível deve ter. Eu quero ser invisível. Eu quero ser parte. Camuflada. E não me destacar. Eu quero apenas estar ali. acompanhando o fluxo. Enquanto eu estou. Vivo. Entre aspas. Existindo. Entre aspas. Propagando as minhas expressões. É isso. E ponto final. Esse é o invisível da vida. Eu não ligo de ser invisível. Eu gosto de ser invisível. Eu gosto de que os outros. Não percebam que eu sou invisível. Se eles não percebem que eu sou invisível. Eles nem me percebem. Será que você entende? Só percebe que você é invisível. Se você tentar ser visto. Se você for visto como invisível. Você não é invisível. Mas é invisível. No sentido que você é excluído. Se a pessoa te percebe. Nem sequer te percebe. Você está. É irrelevante. Ela não consegue te excluir. Ela não te agride. Ela não te vê com inimigo. Ou como importância. Ela não te dá valor. Se você é neutro. Plenamente neutro. Não é invisível. Nesse sentido de. De exclusão. É. Transparente. Translúcido. Pessoas translúcidas. Não sofrem. Fugindo bem da realidade. Vocês viram. Elas não sofrem. Eu não quero sofrer. Eu não quero ser julgado. Eu não quero ser. Eu não quero interagir. No fundo. No fundo. No fundo. Porque interagir me machuca. Entretanto. Eu ainda interajo. Porque eu existo. E nisso. O invisível da vida. É apenas eu não ser. Agredido. Gratuitamente. E que a minha vida. Seja uma vida. Neutra. Logicamente. Que percebida. Ainda. Excluída. No sentido de que. Caracterizada. Porque ela é definida. Quando ela é definida. Ela não é mais. Plena. Ela é limitada. Então eu sou limitado. Eu sou definido. Eu ao ser definido. Eu sou o julgado. Esse julgamento. Pode me causar prazer. Tristeza. Sofrimento. E eu vivo com isso. Mas explicando. O invisível da vida. É a ausência de significado. É a ausência de descrição. De circunferência. No sentido pleno. E já o invisível. Prático. A invisível. Julgado. É. Frontericizado. Se é que isso existe. Delimitado. E depois de delimitado. Jogado. Escanteio. Porque não é. Pertinente. É informação demais. É grande demais. É. É. É incontrolável. Você vai ver a floresta. Vai cortar a árvore. Mas não vai pensar em todo o processo. Do porquê a árvore é árvore. Ela vai ser invisível. Enquanto entidade árvore. Vai ser pragmático. E visível como madeira. Como entidade objeto. Para ser utilizada na sociedade. É assim que as pessoas fazem. Você é invisível como existência. Seus sentimentos são complexos. São amplos. São históricos. São temporais. Seus relações e afetos. Seus desejos são pessoais. São emoções pessoais. Esse é o âmago. Mas você é visto como uma fronteira. Chamada de nome. Dado uma identidade humana. E é isso. E você é julgado pela sua casca. Você é julgado pela sua... Sei lá. Simplicidade. Pela... Tosquice mesmo. Eu queria usar uma palavra de... Você é simplificado. Você é superficial. A sua superficialidade é aquilo que é aprendido. A sua dinâmica interna. Que é os seus processos mentais. Os processos metabólicos. O seu corpo como um todo. A sua relação do corpo junto ao ambiente. Ao ar, à água, às outras pessoas. Não tem como considerar isso. É invisível. Então tem um invisível que é plenamente invisível. E o invisível que é a exclusão dentro da visibilidade. Que é a sombra. E aí o que eu estou falando? A sombra acontece toda vez que você põe luz na realidade. Quando você põe luz na realidade e a sombra nasce. Você tem um ponto cego. Esse ponto cego é invisível. Mas ele é considerado e ele é excluído. Necessariamente excluído. Para que ele faça contraste. E dê um propósito. Uma densidade para aquilo que é visível. E o visível se sustenta na sombra dele. E aquilo que não foi categorizado. Definido e delimitado. Se mantém plenamente inocente. Puro. Imaculado. E ninguém mexe. Isso é uma paz absoluta. E eu não consigo entrar em paz. Porque eu estou nas sombras. Eu sou a sombra. De vez em quando eu sou em destaque. Quando eu estou em destaque eu levo porrada. E depois eu volto a sombra. Isso é o invisível da vida. Abstratíssimo. Muito abstrato. Eu queria ser abstrato. Eu consegui ser abstrato. Acabei debatendo dois temas diferentes aqui. Que é o... Existe almoço grátis. E um pouco da filosofia. E quando ela ilumina o cenário. E ela faz um contraste. Mas era para chegar nesses pontos. Mas chegou. Essa foi a filosofia viva. Filosofia marginal. Um tema diferenciado. Com reflexões estranhas. Mas acho que é interessante. Como eu falei. Não é para seguir. Não é para se angariar. Não é para se latrar. Não é para baixar. Não elogia. Não dá um de fanboy. Não. Pelo amor de Deus. É só... Só isso. É só o neutro. Beleza? Até mais aí. Falou pessoal.